Olá, nação Senai! Você já sabe da última notícia? Então, de 25 a 29 de setembro de 2017, acontecerá aqui na Escola Senai Interval de Níglis a Semana de Tecnologia Gráfica, edição 2017. Será uma semana diferenciada, pois teremos vários parceiros expondo suas tecnologias nas dependências da escola e diversas palestras e workshops do segmento gráfico. Um evento com profissionais altamente qualificados, além da tradicional troca de ideias com os participantes. Venham todos!